Deixa eu voltar lá Qual foi Marão, qual foi? Já era, já era Alô, filho Agora tá zero Mas vou voltar agora, agora peguei minha moto de volta Peguei de volta Meu irmão, essa tá zero, meu irmão É não, é outra Foi Vendi por 14 mil Eu comprei ela por 14 mil e vendi por 14 Rodei demais, já se pagou Ah, essa daqui tá no nome Ela tá na Amanhã não Porque eu vou ter que botar ela no seguro ainda Mas segunda vai ser só marcha na entreguinha Eu vou botar uma moto aí Ave Maria Ei Mas aqui não é prata, pô Tem comparação, não é prata Não é mais Prata corre mais Eu acho que dá pra tu pegar aqui Pronto, lá vai ter que ir direto Então vai ser mais fácil Chegar um pouquinho mais ali na frente, galera Pra poder entregar a moto pra Juliana Que vai ficar com ela praticamente, né? Mas vocês ainda vão ver muito vídeo com ela aqui, galera Porque eu vou continuar fazendo entrega Produzindo vídeo e tal Vou produzir até mais agora E o estágio dela é de? 1 até as 18 Ó, 1 até as 18 Então a gente vai Vai revezar Eu vou ter que ficar voltando Fazer entrega de manhã Tá ligado, galera? E Quando eu pegar ela de 18 horas Aí Provavelmente eu vou voltar pra rua Porque de noite gera nas entregas Mas eu vou ficar de 18 Até 8 Ou 9 Tá ligado? Só pra fazer um complementozinho Porque senão O que é que vai acontecer? Eu vou ficar de manhã na rua Aí ela vai de tarde pro trabalho E a gente nunca vai se ver Tá ligado? Então vai ter que ser praticamente assim Ou eu vou só de manhã Ou Vou de manhã E um trechinho bem pequenininho da noite Que é das 6 às 8 Mais ou menos Tá ligado? Só pra fazer um complementozinho Pera aí Tem um carro logo atrás Mano Eu nem soube fazer a volta direito ali Eu fui bem No cuidado Clínica sim Tá aberta Clínica sim Não sei Tem que pegar um zone lá Ah, é aqui, né? É, é Vamos lá A gente já passa Ei, o farol dela Já é diferente Nossa, eu tô curtindo demais essa moto Só tenho que Regular o freio Como eu falei Que ele tá bem Na verdade nem Acho que eu sei qual é Será que dá tempo? Menino O motor dela é muito solto Muito solto? Ah É, não pode entrar aqui É aqui nessa roda Ó, tá fechado Pronto, já vimos agora Ai, não, pai Vou te dar aqui, tá bom? Estacionar aqui, galera Pra poder Entregar a moto pra Juliana Pera aí, cidadão Olha pra trás Vamos lá, negra Caraca, o banco dela É bem confortável Esse aqui é o negócio da Da brocha Que eu vou botar aqui Com certeza Pronto Menino, filho Retrovisou horrível É Vai Vai, não vem nenhum carro, não Quando quiser pode ir Não vem nenhum carro, não Aí, garota Porra Foi o quê? Vai devagar, viu? Cuidado Realmente Depois tem como ajeitar Caramba, não sei ruim Isso aqui não tá friado Não sei, ó Aham Isso aqui tem que andar devagarzinho Nossa A mão que ela tá muito baixa Usa mais o da frente Ó Isso, garota Agora o freio tá Tá horrível, né? Tá Tchau de fora Nossa, agora ele tá Tchau de fora Uso da frente Uso da frente Isso Tem que ficar usando da frente Até chegar em casa Uso da frente Tchau. Tchau.